Música Terceiro bloco da sua revista eletrônica, lembrando que você pode ir na nossa página no facebook.com.br Amazônia agora, deixar o seu recado, durante todos os dias nós publicamos todas as entrevistas e matérias do programa e você pode acompanhar na íntegra. E dando continuidade ao nosso assunto, para você que não conferiu o segundo bloco, aqui ao meu lado está o senhor Abraim Bazzi. A gente está comentando, a gente está contando um pouco da história e do porquê de hoje ser comemorado o dia de Tiradentes. Seu Abraim, por que dia 21 de abril é feriado, que como a gente conversou, muitas das pessoas não sabem nem o porquê desse feriado e por que é o dia de Tiradentes? Pois é, Tiradentes exatamente nesse dia ele é condenado a corpo. Mas, as autoridades da época não entendiam que apenas a morte na porca, e que já era uma morte dolorosa, porque ele levava pelo menos de 30 a 40 segundos para morrer, ele foi, seu corpo foi completamente repartido. Naquele período, precisava-se mostrar para os Inconfidentes, quem eram os Inconfidentes? Eram exatamente aqueles que acompanhavam a ideia da separação do Brasil e do Portugal. E seu corpo foi dividido em pedaços de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, para que servisse de exemplo e nenhum cristão tomasse novamente a decisão de se impor ao Império. Como eu falei no bloco anterior, tudo isso vem em decorrência da condição de fazer D. Pedro maçom, porque somente D. Pedro poderia separar, por sua livre e espontânea vontade, o Brasil e Portugal. Agora, o 21 de abril, ele precisa, de certa forma, ser vivenciado nas escolas. Sim. O Brasil, em Minas Gerais, é uma festa, porque tudo começa lá, tudo começa lá. Nós podemos até dizer que Minas Gerais representa hoje a identidade política de Tiradentes. E nós estamos vendo aí, até os dias atuais, a presença de Tiradentes. E eu vou aqui me valer da memória de Tancredo Neves. Tancredo Neves representa para nós esse 21 de abril, de um político sério, e que infelizmente não assume a presidência do Brasil. Mas Minas Gerais comemora como nenhum Estado do Brasil comemora. Mas a maçonaria reverencia esse homem, porque ele representa para nós uma identidade muito importante nesse contexto. Agora, você há de convir que o Brasil tinha muito ouro, madeira, e Portugal dependia desses impostos. Então, fazer com que isso não chegasse em Portugal, criava problemas para o Império. Como criou o problema com os escravos. Em outro período, o Brasil precisava de escravos, precisava da mão de obra barata. Então, nós éramos uma possessão de Portugal. E vivíamos sob o julgo de Portugal. E Tiradentes, ele dá início para que mais tarde a gente pudesse ter a separação do Brasil de Portugal. E pudesse viver com liberdade. Seu Abraim, por que você acha também que tem esse conflito de opiniões, que algumas pessoas o consideravam como um herói, e outras pessoas também o consideravam como um vilão? Eu não sei se nós pudemos tê-lo como um vilão, porque é um homem que morre pobre. Que não deixa nada. Um homem que vivia trabalhando para sobreviver. Que era o Férez, que foi militar. E para ser o Férez naquele período, tinha que ser importante, tinha que ter conhecimento. Agora, cada um faz o seu herói da forma que quer. Eu não penso que Tiradentes foi um vilão. Eu não imagino que Tiradentes foi um vilão. E todos os livros, todas as obras que retratam Tiradentes na sua importância com a maçonaria, coloca Tiradentes como o primeiro passo importante para a separação do Brasil de Portugal. Ok, seu Abraim. Eu quero agradecer. O nosso tempo é curtinho, mas já deu para a gente saborear um pouco da história de Tiradentes. Você pode também ir a fundo nessa história. Eu quero agradecer, seu Abraim, por essa oportunidade aqui no programa de estar falando um pouco da história de Tiradentes. E agora, você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais e enfatizar essa questão da importância das pessoas lembrarem do 21 de abril. Eu é que agradeço. Agradeço deixando um tema para reflexão. Não faça de Tiradentes um vilão. Leia a respeito de Tiradentes e aí você poderá ter uma ideia concreta a respeito da sua importância. Ok, seu Abraim. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais Amazônia agora para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho